Tem que respeitar Sucesso! Adeus e calma Esse é maquina E o vontade que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amarrar Pessoa da minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre e festa Só me atento quando a vontade te pega E talvez se eu fosse Um vagabundo ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse Um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci O original Oh, conta de que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amarrar Pessoa da minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre e festa Só me atento quando a vontade te pega E talvez Um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite E talvez, se eu fosse Um vagabundo, ela me daria mais beijos do que conheci E talvez, se eu fosse Um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite E talvez, se eu fosse Um vagabundo, ela me daria mais beijos do que conheci Matheus de Cauã e o Zé Vaqueiro Trinta boné Deus é vaqueiro original Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E tô indo embora com minha picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra ter tirado o fundo desse poço que eu saí Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E tô indo embora com minha picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô indo embora com minha picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra ter tirado o fundo desse poço que eu saí Pra todas as morenas do Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter falado na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde está O que eu dei pra vocês E do que adiantou Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café e nego Se na balada eu zora Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Você podia ter caprichado menos no beijo Você podia ter caprichado menos no beijo Talvez a história da gente não tava onde está O que eu dei pra você Tudo, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não é café e não é culpa do beijo da morena Se na balada eu zora Não faltou esquema É culpa do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Na balada eu zora Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena É culpa da morena É culpa da morena É culpa da morena É culpa da morena A galera hoje é seu inimigo Já separei e fiz a barra no meu caminhão O clube de vaqueirão só tem vaqueirão salado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata vem e desce até o chão E vira o litro dançando o forrozinho Batendo volta sobe o poeirão Vaquejada boa só presta assim Tem festa de lado E paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de lado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de lado Foi paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de lado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Organizei minha galera hoje é seu inimigo Já separei e fiz a barra no meu caminhão Em traje de vaqueiro bota cavalo salado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata vem e desce até o chão Batendo volta sobe o poeirão Vaquejada boa só presta assim Tem festa de lado E paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de lado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de lado E paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de lado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Preparado Leonardo Leonardo Chama mais um Abandonado dentro de um apartamento Assim é da de coração É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Oh, tá doendo Piela! 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 Pai! Ah, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, após o sinal É o que eu escuto Após o sinal, após o sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Eu sou bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Contra a letra dos iguais, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Me atendendo Me atende Ai, que vontade de tacar Ah, ah, após o sinal Após o sinal É o que eu escuto É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela É o que eu escuto É o que eu escuto Balança, balança Balança, balança É o Zé Raquel É o O ODG Tá doendo Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a barra e o valedão Ei, tô chegando Prepara seu coração Vem, vem Mas se prepara que hoje Vai Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez de maltratar É o Zé Raquel Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a barra e o valedão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara Pois se prepara Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Eita porra Vai Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara Que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez E pra quem foi me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis brincar, só quis me enganar Ter um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chamar, mas o meu coração chamou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por isso é que é certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por isso é que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por isso é que é certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por isso é que eu jogo sem sentimento É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por isso é que é certo Certo, certo, certo Sem sentimento Se 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 apaixonar, se preparar Se se apaixonar, se preparar Por isso é que eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que o certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Você deixou pra trás, você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber a dor da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Vou indo embora Pra não voltar mais Essa aviência joga agora Você foi capaz O mar e o plano sonho E desejo que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber a dor da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Tô indo embora Tô indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Tô indo embora 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 Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor, se acabou, não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era, não era Esse ano aqui não bato Nosso som é massa e você vai gostar Pinzeiro tá bombando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Se eu nasci comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Se joga no passe Vamos junto Mas dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto Chameira O pinzeiro vai bombar O nosso som é massa e você vai gostar Pinzeiro tá bombando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Se eu nasci comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Mas dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto Chameira O pinzeiro Olha, mas dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto O pinzeiro vai bombar Se joga no passe Vamos junto Chameira O pinzeiro vai bombar O pinzeiro vai bombar Mas dança assim pra mim Se joga no passe Vamos junto Chameira O pinzeiro vai bombar Mas dança assim pra mim Se joga no passe E vamos junto Chameira O pinzeiro vai bombar Chameira Chameira Sou muito feliz Chega a mão pra cima e grita É amor Mas é gostoso Ela tá me deixando rouco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Joga, vai! E um Atrás E a raiva e o estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina, Jelie A marquinha que eu deixei no teu canote Tem mulher cegueira hoje aqui, Jelie Jelie Lá, 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 lá É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Viu Viu Ela esquece Imagina, Jelie Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina, Jelie A marquinha que eu deixei Imagina Imagina Se ele 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 A marquinha que eu deixei no teu cangote Cês tão gostando tão? Quem tá gostando tão gritam aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau